A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou acabar com você Vou acabar com você Pode chegar através de qualquer um Meu coroso está doendo Excelente Você é pronto O coroso foi decidido O Byakugan não possui pontos cegos Eu espero que você tenha percebido isso agora